Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos da Livraria Esquema Fácil. Eu fiz um curso de rebale aqui mesmo em nossa empresa. Agora eu gostaria de informar a vocês um modo correto e prático de como limpar uma placa, ok? É um material que eu gosto de usar. É uma pasta para solda, ok? Essa pasta eu prefiro, preferência nossa, com essa marca, esse tipo, ok? Isso aqui é preferência nossa, ok? Essa pasta serve para, ela ajuda a solda a limpar com mais facilidade, ok? Eu passo só um pouquinho, só um pouquinho mesmo. Eu passo nela, certinho, ok? Agora nós vamos utilizar o ferro de solda. Para que? Para limpar, é... Limpar o grosso, é a solda grossa que está aqui, como vocês podem ver, está vendo aqui? A situação que está, essa placa, você vai fazer dessa maneira. Você vai criar uma bolinha aqui, ó, ó, está vendo? E vai passar aqui assim, ó, 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 vai passar de pouquinho em pouquinho, ó, ó, e ela vai tirar o grosso, sozinho, ó. Está vendo? Prático. Então, galera, é... O segredo disso aqui é paciência e manter a limpeza, tanto com a placa, tanto no ambiente, ok? Como, como vocês podem ver, estamos terminando aqui o que é o processo, daqui a pouco vamos começar a limpeza dela, tá? Vamos começar a limpeza dela. O que é um material que nós gostamos de usar, para, depois desse processo aqui, é um álcool, cujo nome, que é do álcool que nós usa para limpar aqui, é... Para o deck, não quer, entendeu?